Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas, estou para mais um vídeo no canal E hoje gente, estamos para o primeiro voo Para o primeiro pulo de paraquedas Aqui da nave, como é cães, sem lucas Hoje gente, é dia deles Pularem de paraquedas Os nossos cães Os primeiros astronautas na nossa saga Mais antes, deixe seu like e se inscreva no canal E ative o sininho de notificações Hoje também gente, temos os novos habitantes Como vocês estão vendo, temática de Natal Aqui, como todo mundo sabe Para quem acompanha Tem a casa do Claudio e da Klanda E eles tem bebês, eu não sei onde que eles foram parar Aqui tem mais uma casa que eu construí Temática de Natal Ali dentro está, eu esqueci o nome Depois eu mostro para vocês E lá no fim da rua Tem a casa da Pérola Oi Pérola Bora gente, fazer esse primeiro voo Já volto com vocês Vamos pular de paraquedas Vamos pular de paraquedas Vamos pular de paraquedas Vamos pular de paraquedas Gente do céu Eles Será que eu solto eles? Vamos deixar Caiu lá embaixo Parabéns Oi 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 Gente, missão cumprida O primeiro paraquedista Conseguiu pular de paraquedas Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É, agora temos que levar ele lá pra cima Ele já tem coelho Subindo com meus cães Sabemos que você já foi Você já pulou de paraquedas Agora é hora dos seus irmãos Gente, eu vou trazer depois a Laika E os meus outros cachorros Pra vir aqui Desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, desculpa É Vamos lá Vamos deixar qual cair na água agora, hein? Esse daqui cai Ai Ai Não Nossa, nossa broccoleira Nossa primeira astronauta morreu Meu Deus Eu tive um pesadelo Corre Eu tive um pesadelo Ficou um astronauta ruim Caiu num lugar gigante e morreu Corre, será que é verdade? Eu tive um pesadelo muito ruim Vamos lá Ai meu Deus Não tô conseguindo nem me controlar Chegando, chegando Ai Meu Deus Será que tá todo mundo bem? Com o astronauta 4 Com o astronauta 2 Com o astronauta 3 Com o astronauta 1 Era só um sonho É Tá gravando? Gente Peraí 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 Tá gravando? Gente do céu Por que que tá gravando? Pujé, uai Gente do céu Não sei se vocês viram Eu tive um pesadelo Muito, muito, muito ruim Achando que um astronautão tinha morrido no paraquedismo Só que na Só que na Uai Que criativo Bom gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Ai, eu tô muito aflito Foi apenas um sonho Graças a Deus Gente, se vocês quiserem que eu traça os meus cachorros Com a Laika, o Marquinhos Pra pular de paraquedas Deixe seu like Se inscreve no canal Se inscreve no sininho de notificações Porque Eu tive um pesadelo gigante Que o Com o astronautão Com o lance Que morreu Aqui embaixo, né Ai, eu te pego essas coleiras Que eu te jogo Agora aqui Enquanto Ai, gente Uma vez eu fui testar Pra ver se ia dar certo Deixe essas coleiras aqui Ai, coisa Ai, eu vou até vir aqui no barquinho Falou Tchau